Olá, meu povo! Vitor, né? Vai! Você vai sentar? Você vai sentar onde, querida? Você só coloca o seu cabelo? Não, você tem que abrir assim. Ai, eu não puxei o cabelo! Ah, eu não vou cair! Cadê a cadeira de balanço? Vai! 1, 2, 3 e já! Isso, fala também, hein? Ali já tem que abrir os braços aqui, ó! Não é nem que eu não abri o meu braço, ó! Eu tenho que abrir o braço! 1, 2, 3 e... Olá, meu povo! O vídeo de hoje é mais um Fat Star! O que vocês pediram! Dessa vez vai ser Fotostomber Pai e Filha, tá? Que o meu signíssimo aqui, ó! Pai dessa criança, tá? Mais conhecido como meu marido... Eu! Vai tirar umas fotinhos com a Alice e nós vamos ver se vai dar certo, né? Então vamos ver se vai dar certo Fotostomber Pai e Filha! A primeira foto de pai e filha vai ser essa daí que vocês vão ver na tela. É o pai de frente com uma janela, alguma coisa assim branca, olhando pra filha e o pai se olhando. Então, essa daí da tela, vamos tentar fazer! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A próxima foto é o papai e a neném. Dá um oi aqui, ó. Mostra aí. Explica aí como é que é. É você beijando o pezinho dela. Você beijando o pezinho dela assim de frente. É como vocês podem ver aí na tela. E agora a gente vai tentar tirar. Mais uma de pai e filha. Ah, meu Deus! É pra quem fala que ela não se diverte fazendo as fotos. Adora. É pra quem fala que ela não se diverte. Mais uma foto Thumbra, pai e filha. Dessa vez vai ser essa daí que vocês estão vendo na tela. É um pai segurando a bebê e no fundo tem um quadro. Aí o único quadro que tem mais ou menos parecido é esse daqui, ó. Meu de casamento do Bruno aqui que a gente não tirou pro inside de casamento. Que a gente está o quê? Zorvial. Tá o quê? Flor da idade. Tá muito lindos. Alice tá até rindo, ó. Né, filha? Vamos agora pra mais uma foto Thumbra. Vai, filha. Vamos lá. E aí, eu vou lá. Vocês vão ver como que ficou a expectativa E a realidade Pra próxima foto O papai tem que deitar e o neném tem que estar dormindo em cima dele Mas pra variar vocês sabem que a Alice não dorme É aquele bebê que não dorme Então vai ter que ser acordada mesmo A foto é essa que está na tela Pra vocês verem E ela deitada em cima dele Ela quer saber se a gente se divertir Né filha Pronto, e a camisa dele Vocês não reparem muito não, mas está um pouco gofada aqui Então relevem Ela é um bebê Mas ela está acordada, a gente finge que ela está dormindo na foto Vocês acreditam A gente finge e vocês acreditam que o Bruno está dormindo também Tá Bora lá Vai amor, fechou o olho, fingiu A foto deitada aqui com o papai e com a neném em cima dela Fingindo que está dormindo Deu certo Então veja aí como ficou Mas ela estava acordada Cuspindo aí Expectativa e realidade A próxima foto é de baixo pra cima E eu estou aqui no chão, posicionada É essa aí que vocês vão ver na tela Nós vamos tentar tirar aqui no teto Seria no céu azul, mas está meio difícil E alguém está pingando gotas em mim de baba Vamos tentar Aê Deu certo Mais ou menos Aquela de baixo pra cima, né Tentaremos Mais ou menos Mais ou menos, não Aê Veja aí como ficou a expectativa e a realidade O resultado não saiu totalmente como eu estava esperando Não Tem fotinho que a gorda não coopera, né filha Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Mas a gente tentou, a gente tentou Delícia Então a gente espera que vocês tenham curtido mais esse vídeo que vocês pediram de foto Tab A gente está fazendo esse especial essa semana Que vocês pediram, né Mais vídeos desse tema Então está aí mais um Foto Tabra Pra vocês curtirem Comentarem E se você é novo e chegou aqui através desse vídeo Se inscreve aí no canal Tem muito vídeo bacana Muito vídeo gente boa Muito vídeo Conteúdo versátil, tá? Então clica no gostei Pra me dar aquela moralzinha E me acompanha em todas as redes sociais A roupa curiosa ajuda O jeito que está aparecendo aí na tela Com o Hzinho no final, tá bom? Ó A Liz está pedindo pra você também clicar no gostei, tá bom? E se inscrever no canal Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.